Olá, tudo bem a todos? Meu nome é Dr. João Luiz e venho aqui mais uma vez postar um vídeo no meu canal do YouTube. Você que já conhece bem, já viu alguns vídeos, faça um comentário, assine, liga o sininho para receber notificação de novos vídeos. Para você que não conhece o Instagram, também é muito interessante, é Dr. João Luiz. Lá tem entrevistas, tem vídeos, tem fotos sobre temas de cirurgia plástica, tá? Você pode fazer um comentário e fazer suas perguntas, tá ok? Hoje eu vou falar sobre um tema interessante, ao mesmo tempo é um alerta, né? As pessoas que vão fazer cirurgia plástica, é sobre as cirurgias plásticas clandestinas, tá? É um tema muito interessante, muito bem abordado, em 2012, no 27ª jornada de cirurgia plástica do Norte e Nordeste. Foi comentado que a maioria das cirurgias plásticas que deram problemas, que deram processos, 97% foram cirurgias realizadas por médicos não especialistas, não cirurgiões plásticas. É de deixar a gente assustado. Mas existem mais de 12 mil médicos fazendo cirurgias plásticas, que na verdade não são cirurgiões plásticas. E você viu que a maioria dos processos, erros médicos, complicações, são causados por médicos que não têm uma boa formação. O médico para ser um cirurgião plástico, ele passa por 6 anos de medicina, mais 2 de cirurgia geral, mais 3 de residência, sem contar outros anos de especialidade de alguns casos. Ou seja, contabiliza mais de 14 mil horas de treinamento. Os médicos que fazem procedimentos, geralmente não passam por esse período todo de treinamento e não tem uma sociedade que regulamenta. Todo médico cirurgião plástico passa por uma prova, né, para ser um membro, um especialista. Então exige, claro, que a sociedade tenha o controle e garanta a qualidade desse médico. Tanto que se você tiver dúvidas se o seu cirurgião é da sociedade, entre no site. Eu vou deixar aqui embaixo anotado o website da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Digite o nome dele e veja a classificação dele, vê se ele está lá. Isso já garante você uma qualidade maior. Tá ok? Por isso mesmo, fiquem em alertas. Cuidado com esses médicos. Geralmente eles, para ganhar pacientes, eles são muito sedutores, né. Da parte de cirurgia, prometendo vários resultados incríveis, valores mais acessíveis. Então tomem cuidado, tá. Vale a pena investir e fazer com um bom cirurgião. Ok? Pessoal, fica o convite para conhecer novamente o meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.